A polícia concluiu o inquérito do assassinato da travesti Sandra Beatriz Rangel, de 23 anos. Você deve se lembrar dessa história registrada dentro de um motel, às margens ali da BR-369, no final de setembro do ano passado. Ela que teria sido levada lá por um programa, e que acabou sendo assassinada e depois atropelada. Olha o momento em que o carro passa por sobre o corpo dela. Na época, a polícia ouviu um homem de Borrazópolis, que era o dono deste carro. O carro foi abandonado no local porque ele não conseguiu sair, o vigia simplesmente não abriu o portão, ele pulou o muro e foi embora. O dono do carro chegou a ser ouvido pela polícia na época, e ele disse o seguinte, Ah, eu fui atraído pra lá. Outras duas pessoas estavam lá, tentaram me roubar. Só que as câmeras não mostravam essas duas pessoas, e a polícia não tinha elemento algum de que tinha mais gente neste motel. A história estava estranha. O delegado João Reis seguiu com o inquérito através da Delegacia de Homicídios, e agora esclareceu que este homem, o dono do carro, este morador de Borrazópolis, é o autor deste crime. A triste notícia é que a legislação sabe como é, né? Ele vai permanecer respondendo pelo crime em liberdade. Aliás, a partir de hoje, só vai ser preso alguém se for encontrado com a boca na botija, em flagrante, né? Por conta das eleições, ninguém mais pode ser preso até o domingo. Vamos acompanhar detalhes do esclarecimento deste crime. Enche a tela. Observe esta maquininha de cartão. De acordo com a polícia civil, a confusão que terminou com um crime brutal começou exatamente com este aparelho. Veja que uma fita isolante oculta o visor, para que os clientes não consigam ver o valor digitado. O equipamento pertencia à travesti Sandra Beatriz Rangel, de 23 anos. Ela foi morta com um tiro na cabeça num motel que fica na saída de Londrina para Ibiporã, no dia 25 de setembro. As câmeras de segurança do local ainda mostram o homem passando de carro por cima do corpo da travesti, quando saía da garagem. Ele se apresentou ao delegado alguns dias depois, confessou o crime, mas responde em liberdade. Durante as investigações, o autor do crime chegou a dizer que foi vítima de assalto, quando foi abordado no entorno da rodoviária de Londrina. Ele teria sido forçado a ir até a região do motel, e lá estariam outros assaltantes, a travesti e a maquininha de cartão. Para a polícia, não foi isso que aconteceu. A tese do assalto não é verdadeira. A discussão, depois do programa, teria começado o mesmo, por conta da tentativa da travesti de tirar mais dinheiro do cliente na hora do pagamento com o cartão. As imagens de câmeras de segurança do motel não mostram a presença de mais pessoas. Que não seja ele entrando no motel, depois chega a travesti com outro veículo de aplicativo, ficam no motel no quarto em torno de uns 20 minutos, depois ocorre o disparo de arma de fogo. Como disse, nas imagens não mostra a presença de mais pessoas. Pelo quarto não tem como você sair pela janela, tem que sair pelo assalamento. Nessas imagens, em nenhum momento mostra a presença de mais pessoas. O autor do crime, que ainda não teve o nome revelado pela polícia, vai responder por homicídio e fraude processual, já que teria levado o celular da vítima. O autor também tinha posse irregular de arma de fogo. A que ele utilizou no crime havia sido adquirida há poucos meses. Para o inquérito policial, a prisão dele não se faz necessária. Eventualmente, se o Ministério Público oferecer denúncia, entender que é o caso de requerer a prisão dele, mas é na ação penal, mas isso é uma situação que compete agora ao Ministério Público, não mais à polícia civil. Obrigado.